Uma cápsula do tempo foi aberta após 100 anos em uma escola na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. O acervo encontrado dentro dela será exposto no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes. Chumbada no saguão da Escola Estadual Sud Menute, a caixa de cobre foi aberta no dia 7 de setembro e revelou um acervo de mais de 600 itens. Entre as antiguidades estão fotografias, documentos, boletins escolares, jornais, selos, dinheiro em cédulas, moedas da época, livros, cadernos de música e até mesmo uma caixa de sabonete. As fotografias estão passando por um processo de restauro, pois sofreram com a ação do tempo. Já as moedas estão sendo polidas, assim como a caixa de cobre, que também ficará exposta. A expectativa da administração do museu é de que um grande número de visitantes compareça para ver de perto um material que revela costumes e histórias de Piracicaba do ano de 1922. O museu escolhido para receber as raridades foi o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes. Ele foi criado em 1956, na casa em que residiu Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil. Para os envolvidos no projeto, a caixa é uma espécie de janela para o passado, em que não se falava do celular, nem de internet, nem de rede social. A ideia dessa viagem para o futuro foi do diretor da escola da época, Honorato Faustino. O educador deixou indicações precisas sobre o local onde a cápsula foi escondida e a sua data de abertura. Ela estava enterrada em uma câmara cimentada na parede que separa o anfiteatro da escola do vestíbulo, em frente à porta principal da entrada do edifício. A exposição terá início no dia 15 de novembro. A data foi escolhida, pois marca o centenário do fechamento da cápsula. Os objetos foram reunidos no período de celebração do centenário da independência, em 1922. Mas a caixa só foi inserida na parede do saguão no dia 15 de novembro de 1922, nos 33 anos da Proclamação da República.